é bem pessoal vamos estimar aí no seu shiba token agora 1456 aqui na Espanha no Brasil 10 e 56 da manhã gente vocês vejam que a nuvem de shimoku aqui no diário foi religiosamente respeitada na mega agulhada de ontem quando da consumação da invasão russa sobre a Ucrânia a gente chegou a bater dois mil e 71 microcentes agora olímpicamente o shiba token retorna para dentro da nuvem aqui no diário deve ficar preso aqui no centro gravitacional da nuvem na altura de 2 e 700 podendo até beijar a mediana do canal de keldner um pouco mais acima até o esgotamento do final de semana na projeção a a nebulosidade continua esverdeada aqui no diário é bem provável que a btc superando a ver o ap mensal já a partir de segunda-feira não acredito que a btc vai conseguir superar a ver o ap mensal durante o final de semana já que a gente tem esse padrão recorrente vendedor é possível que a gente fique testando mas também não é um padrão dos ativos conseguirem romper de baixo para cima ver o ap mensal na primeira tentativa é normalmente na segunda ou na terceira então é isso que vai acontecer durante o final de semana a btc tá muito volátil agora em 39.351 a o shiba token tem acompanhado toda essa volatilidade da btc que se dá em razão de toda e todo esse imbróglio geopolítico gente tem novidade no o ecossistema shiba inu o de vitimio riochi né que é uma tal na verdade o o ecossistema shiba inu mais o que eu acho que é como é alto intitulado de vitim do ecossistema shiba inu anunciou que os que é shiba lens mais próximas do dog park serão as mais caras do shibes que vai ser o metaverso do ecossistema shiba inu também foi anunciado que os detentores de lis terão preferência nos primar nos os primeiros lotes que serão ofertados que serão em torno de 35 mil lote no total a a a totalidade dos terrenos do shiba lens à venda serão 99 mil no primeiro lote 35 mil estarão estarão abertos na primeira fase somente para os detentores de touca em lixo e também foi reportado que a o preço dos os terrenos do shiba lens vai variar de acordo com a proximidade do dog park e também com as reservas é que cada terreno vai vai ostentar em termos de recursos naturais não se sabe exatamente o que que o o de vitim está querendo é desenvolver em torno dessa característica não se sabe se um um shiba além de com com reserva como eventual reserva natural com recursos naturais é pode é enfim ser objeto de um determinado tipo específico de construção a gente não sabe como isso vai se desdobrar então cada 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 shiba lens terá diferentes atributos além de recursos é que possivelmente vão propiciar a construção de um tipo ou outro de de benfeitoria a gente não sabe como isso vai se desdobrar mas o fato é que a as características desse metaverso já começam a ser divulgadas isso é muito bom porque você obriga a comunidade a já ir se posicionando já ia adquirindo lixo para poder ter acesso aos melhores terrenos lembrando que os terrenos vão ser vendidos os chivalentes serão vendidos contra a etéreo contra a etéreo né é th o gás da rede etéreo e ter nessa primeira fase só estarão disponíveis para quem ostentar o toque eles provavelmente eles vão exigir uma espécie de steak de lixo para poder liberar a compra dos chivalentes então gente o eu recomendo fortemente que vocês fiquem de olho no nos desdobramentos desse metaverso e quem efetivamente quis que é tem interesse em adquirir um chivalente que adquira também o toque em lixo para poder ter preferência nessa primeira fase de vendas tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a tríade completa do metaverso que a mana sandgala que se que na minha leitura junto com o metaverso do ecossistema chiba indo se um desses quatro serão o o grande expoente será o grande expoente dessa indústria do metaverso por isso que eu é reporta aqui no canal a necessidade de de diversificação e pulverização do do patrimônio cripto destinado aos metaverso porque se qualquer um desses é explodir e se transformar um expoente dessa indústria que na minha opinião vai ser capitalizada aos trilhões de dólares a gente vai surfar essa onda de forma inexorável se a gente tiver diversificado e posicionado em cada um desses metaversos tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a tríade do metaverso mana sandgala e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco